Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Estou novamente aqui na Avenida Santa Bárbara, onde teve um trecho aqui que a Prefeitura fez um belo trabalho, né? Jogou um cimento aqui, eliminou aqueles problemas de erosões, mas vamos mostrar um pouco mais aqui, né? Veja bem, uma chuva forte aqui, se tiver algum animal que estiver beirando aqui, vai cair, né? Vai, olha só, encontrei aqui um frango, né? Ciscando, vê se acha também aí, escorpiões. Mas enfim, o que eu estou mostrando aqui é o perigo que existe. Aqui ficou praticamente uma piscina, né? Aqui vem a água, desce que vai até o deslocamento afora. Estamos aí, quase um metro de profundidade. Você já imaginou uma chuva forte, né? Alguém descendo de bicicleta e de repente cair sobre esse espaço aqui? O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Se ela vir enrolando ou até um animal, né? Alguém cair por acaso. É, olha. Boa tarde. Você vê, até pedra, por ser pesado, desce com a enxurrada. Mas, ó. Estou querendo fazer um alerta aí para a prefeitura, colocar uma grade aqui, ó. E olha, por incrível que pareça, estou sem lâmpada aqui. Mas aqui tem até cadeira, ó. Pena que eu estou sem a... Mas olha, chuteira. Olha só. Aqui você encontra de tudo. Tênis, né? E aqui pode descer alguém também. Se não colocar uma grade de segurança. Só não vou entrar mais nesse bueiro aqui. Que não sei as condições que está aí de... Higienização, né? Mas olha, acabei de encontrar uma cadeira. E olha só, eu estou aqui, ó. Então, fica o alerta aí, ó. O portal SB Notícias sempre alertando. Ajudando a prefeitura e o município. A Secretaria de Obra precisa rever isso daí. Eu com 1,80m aqui, ó. Praticamente, eu estou dentro do buraco. E a força da água é muito forte. Né? E você pode observar isso daí. Vim caminhando por lá, ninguém consegue segurar a força da água. Pra você ter ideia. Se aqui tem uma cadeira. Né? Tênis. Imagine uma pessoa, como que cai aqui? Olha o diâmetro da boca aqui do bueiro. E aqui precisa realmente de uma grade. E esse é o papel do portal SB Notícias. Alertar o município, a prefeitura, que possa fazer isso. Olha só o tamanho. Então fica aqui o registro, aqui, ó. Eu posso até entrar. Olha. Vou até mexer aqui. Aqui você acha de tudo, ó. Eu vou tirar essa cadeira só pra vocês terem ideia. Olha. Olha, tirei uma cadeira. Está vendo? Olha só. Eu tirei a cadeira de dentro do bueiro. Olha só. O diâmetro aqui. Então aqui precisa de uma grade, viu galera? Uma grade pra dar segurança pra todos. Porque essa cadeira eu tirei daqui de dentro. Ó. É isso aí. Você pode acompanhar mais detalhes conosco pelo portal SB Notícias. E vamos aguardar que a prefeitura possa colocar uma grade aqui. Já que tem pessoas competentes na área da prefeitura que possa fazer isso. E isso sirva de alerta. Porque o período de chuvas está aí. Enxurradas vêm. E não tem hora. Né? Segue mais detalhes no portal SB Notícias. Com você, Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil. O Jornalismo da Brasil.